Opa, opa, opa pessoal, tudo bem? Bem, a gente já viu aí nas aulas passadas como colocar o nosso blog no ar, como colocar o MailChimp, como alterar esse botão do formulário, como alterar esse texto, colocar essa busca, essa área aqui dos posts mais visualizados e esse menu lateral com as redes sociais embaixo, não foi isso? Além de ver aqui como alterar o tamanho desse texto, enfim, alguns outros detalhes e o tamanho também desse Weed Guitar Posts, tudo bem? Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre um formulário de contato, o Contacts Forms 7, é o plugin mais utilizado para formulários de contato no WordPress, então eu vou falar um pouco sobre ele, vou mostrar como configurá-lo para você poder no seu blog receber e-mails diretamente do contato. Então o que acontece? Esse botão, o contato aqui do lado esquerdo do menu que a gente tinha criado só para teste, agora vai funcionar, tá bem? Bem, então vamos lá, a gente vai começar no nosso painel do WordPress. Então, ops, então aqui no nosso painel do WordPress, o que a gente vai fazer, o primeiro passo, a gente vai instalar o plugin Contact Forms 7. Então a gente vai clicar em plugins, vai adicionar novo, vai vir em Contact Forms 7. Pause o vídeo, se você não tiver chegado até aqui, venha até aqui para poder seguir adiante, tudo bem? Bem, após digitar a Contact Forms 7, vamos procurar esse plugin, se você ainda não tiver esse costume, né? Plugin esse primeiro aqui, e você vai instalar. Tenho certeza que quero instalar esse plugin, ok? Ele vai instalar, é bem leve esse plugin, e a gente vai ativar. Bem, depois de instalado, você vai ver que vai aparecer aqui um novo item do lado esquerdo do seu painel, que é o Form Contato, tá bom? Ou então, se tiver em inglês, Contact Forms. Se você clicar aqui, você vai ver que na página dos formulários de contato, você vai ter o formulário de contato e o shortcode. Já já eu explico o que é esse shortcode, para que é que serve, tudo bem? Mas essa é a tela inicial do Contact Forms, e aqui tem alguns links para te ajudar. E aqui é o único formulário que você tem por enquanto. Dá para criar outros formulários, tá bom? Aqui em Adicionar Novo, então você pode ter mais de um formulário no seu site. Por exemplo, você pode ter um formulário para contato, um formulário para inscrição de curso, né? Então, para pré-inscrição, enfim, outros formulários, ou então formulários de serviços diferentes. Aí fica ao seu critério a criação desses formulários. A gente vai trabalhar inicialmente com o formulário, vou mostrar como é a configuração desse formulário, e a criação de uma página para ele. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente já tem, todos vocês vão ter já esse formulário de contato 1 personalizado aqui já, configurado automaticamente. Porque isso é padrão do Contact Forms 7. Tudo bem? Então, a gente vai clicar aqui no formulário de contato 1. E após clicar, o que a gente vai ter? A gente vai ter o código do formulário, que eu vou explicar para você como é que a gente vai usar esse código. Por enquanto, deixa aí em Standby, em Espera. O nosso formulário, esse formulário aqui está em HTML, tá bom? Então, P aqui é de parágrafo, BR é como se fosse um Enter, né? Um Return. Então, é uma quebra-linha. Seu nome, seu e-mail, assunto e sua mensagem. E esse Submit Enviar é o botão Enviar. Tá bom? Então, o que a gente tem inicialmente no nosso formulário? Um campo de nome, e aqui é o código que o formulário gera o campo. Um campo de e-mail, e aqui é o código que gera o e-mail. Um assunto, código do campo de assunto. E mensagem, código de mensagem, né? Do campo da mensagem. Além disso, a gente tem o botão, é óbvio, que a gente tem que ter esse botão Enviar, tá bom? Então, para adicionar novos campos, a gente vai usar esse Gerar Tag aqui do lado, tá bom? Aqui a gente vai gerar uma tag, dependendo do que a gente quer, e adicionar no formulário. Mas já já eu explico como. Primeiro eu vou dar uma descida aqui e explicar mais abaixo o que a gente tem. Então, o que acontece? Inicialmente, a gente tem o nosso formulário, que vai ficar visível para o usuário. Isso aqui é o ponto inicial, tá bom? Vou minimizar aqui, ó, lado esquerdo, lado direito, perdão. Vou minimizar aqui essa tela. Tá bom, aqui é o formulário. Logo abaixo do formulário, a gente vai ter as nossas opções de e-mail. Então, aqui eu vou ter o e-mail para enviar o nosso formulário. Então, eu vou botar tiagarobotest.com, que você vai colocar o e-mail que você vai receber os contatos, tá bom? O de, o de é como é que vai esse e-mail? Como é que vai esse cabeçalho do e-mail para o seu e-mail? O your name é a tag do campo do formulário, your name. Se você puder ver aqui, ó, your name, é seu nome. Então, esse campo, seu nome, vai vir aqui, ó, no cabeçalho do e-mail. Além disso, vai vir esse e-mail aqui, wordpress.com.br, que é o e-mail que eu cadastrei o site. Se você quiser alterar isso aqui, você pode, tá bom? Se você quiser apagar isso aqui e colocar your name, contato via site, você pode. Então, você vai receber o nome da pessoa, traço, contato via site. Perfeito? O que mais? Assunto. No assunto do e-mail, já vai vir o assunto da mensagem. Your subject. Se a gente vier aqui, ó, your subject, tá bom? Isso aqui você não pode alterar, tá, pessoal? Your name, your e-mail, your subject. Você não pode traduzir para português porque isso aqui é o código do formulário. O formulário é em inglês. Se você quiser traduzir aqui seu nome obrigatório, você pode. Mas o que está entre essas chaves aqui, você não pode, tá bom? Bem, your subject, cabeçalhos adicionais, responder para, né, reply to e o e-mail, tá bom? Bem, isso aqui, normalmente, você não vai alterar. A não ser que você queira alterar o e-mail que você está vindo aqui, né, o de, e botar algum texto a mais. Bem, como o assunto, contato via site também, por exemplo. Tá bom? Então, é isso que você pode alterar. Mas se você quiser alterar também o código do campo, você pode aqui. Você pode apagar, inclusive. Mas aí você não saberia logo de cara, né, quem é a pessoa que está ali mandando esse e-mail. Perfeito? Pois bem, fora isso, a gente vai ter o corpo da mensagem, que é o que vai vir no e-mail. O que é que vai vir nesse e-mail? De dois pontos. O nome da pessoa, o nome que a pessoa colocou na caixinha de nome. O e-mail dela, entre maior que e menor que. E o assunto, com o assunto que ela colocou lá. Corpo da mensagem, logo abaixo. Tá bom? Depois do corpo da mensagem, vai ter esses dois traços e uma mensagem para lembrar você por onde foi que veio. Tá bom? Então, se você quiser colocar aqui o link da página até estendido aqui, o endereço da página estendido, por exemplo, barra contato, você pode. E aí você já fica sabendo que você vai criar uma página na barra contato. Tá bom? Então, eu vou deixar assim a barra contato, porque logo adiante eu vou mostrar como fazer essa página barra contato e adicionar esse formulário. Então, o que acontece? Este formulário de e-mail foi um formulário de contato... Não, este e-mail foi enviado de um formulário de contato em Aulas Expert WordPress na página de contato. Perfeito? Na página de contato. E aí eu coloco o endereço dessa página de contato. Eu adicionei aqui o barra contato, porque é a página que eu vou criar logo em seguida. Pois bem, vamos adicionar um campo aqui. Se a gente quiser, se você quiser adicionar um campo aí no seu formulário, eu vou lhe mostrar como é que acontece. Pois bem, vamos criar um campo, seu nome, seu sobrenome. Tá bom? Vamos adicionar o campo, seu sobrenome. O que a gente vai fazer, pessoal? Um método fácil. Você vai copiar esse código, qualquer um deles, começando do P e terminando no barra P. Então, você pode copiar o código, dar dois enters, tá certo? Dois returns e ctrl V. Colei o código. Após isso, eu vou colocar aqui o que é que eu quero, seu sobrenome. Vou dizer que é obrigatório, mas isso aqui é só para efeito de caracteres, tá bom? É só de exibição. Já já eu vou mostrar como é que define se um campo vai ser obrigatório ou não. Tá bom? Pois bem, seu sobrenome e vou gerar um campo para esse seu sobrenome aqui, ó. O que é que ele é? É um campo de texto? É, não é isso? É um e-mail? Não. É um URL? Não. Número de telefone? Não. Número, que é um spinbox? Não. Slider? Não. Não é uma data? Não é uma área. Área de texto? Parecido com o campo de texto? Pode confundir? A diferença é que a área de texto é uma caixa grande. Isso aqui, ó, é uma área de texto. Isso aqui é uma área de texto. Eu estou mexendo aqui no Wordpress. Tá bom? Isso aqui é uma área de texto, ó. Eu estou aumentando. Campo de texto é isso aqui, pessoal. Isso aqui é um campo de texto. Isso aqui é uma área de texto. Essa é a diferença. Você pode perceber, ó. Então, por exemplo, aqui a gente tem um campo de texto. Logo abaixo a gente tem uma área de texto. Entenderam? É só você memorizar que o campo de texto é um campo que não pode ser estendido, enquanto uma área de texto é uma área que, teoricamente, não tem limites, tá bom? Para escrever. Pois bem, como a gente quer um sobrenome, a gente basta um campo de texto, né? Não é nada de extravagante. Mas, além disso, a gente poderia ter um menu drop-down, checkboxes, botões de rádio, que são botões de escolha, tá bom? Aqueles botões redondos para escolha. Aqui, no caso, a gente não tem nenhum para eu poder mostrar para vocês. Aceitação, que é uma pergunta, né? No caso, aqueles... Eu aceito os termos de compromisso. Pronto. Aquele termo de compromisso seria uma aceitação. É como isso aqui, ó. Tá bom? Então, uma pergunta, um capture pessoal, para quem não sabe o que é, é uma verificação se o usuário que está entrando em contato pelo formulário é uma pessoa ou é um robô automatizado ali para ficar enviando e-mail nos sites. Então, é uma medida de segurança para evitar e-mails que lotem a sua caixa de entrada, e-mails desnecessários, tá bom? Um upload de arquivo. Você pode dar a opção para a pessoa enviar um upload de arquivo e um botão de envio. Ou seja, o botão de envio a gente já tem, então a gente vai precisar adicionar novamente. Pois bem, então vamos adicionar o que a gente precisa, que é o campo de texto. Vou clicar em campo de texto. E ele vai me aparecer essas opções. Qual é a primeira opção que ele me dá? Campo obrigatório. É obrigatório a pessoa colocar o sobrenome? Se for, você marca. Eu vou marcar, tá bom? O que é que isso vai mudar no código? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse código aqui é o código que eu vou copiar no meu formulário. Tá vendo? Esse código. Pois bem, quando eu desmarco o campo obrigatório, percebam que esse asterisco vai desaparecer. Certo? Eu desmarquei lá e desapareceu. Quando eu marco, o asterisco aparece novamente. Ou seja, quando for o campo obrigatório, vai ter o asterisco. Então, vocês podem ver aqui que o Your Name e o Your E-mail são obrigatórios. Enquanto o Your Subject e o Your Message não são. O que é que eu faço para definir como obrigatório? Basta adicionar um asterisco logo após text ou então text area. Tá bom? Voltando para o nosso campo, eu vou deixar como campo obrigatório. Vou definir o nome como sobrenome. Nome do campo, né? Tudo junto aqui em minúsculo. E esses quatro valores eu não vou alterar porque são todos opcionais. Perfeito? Valor padrão é opcional. Eu não vou colocar nada. Seria um valor padrão se a pessoa não digitar nada. Perfeito? E é isso. Tá aqui o formulário, o código que ele me dá à esquerda e ele avisa, né? Copie este código e cole no formulário à esquerda. Então, eu vou dar um clique, ele já marca tudo. Vou dar Ctrl C ou então copiar. E vou colar, pessoal, aqui onde tem Your Name. Eu vou trocar esse texto aqui entre chaves. Eu vou dar só um Ctrl V aqui, ó. E ele troca. Tudo bem? Então, o que é que tem no Your Name? Seu nome, né? Text Your Name. Seu sobrenome. Text, asterisco, que é obrigatório também, assim como o primeiro. Sobrenome, tá bom? Não tá pronto ainda aqui. Por que foi que a gente fez? A gente adicionou o sobrenome no formulário, mas a gente não colocou essa opção pra ir pro e-mail ainda. Então, o que a gente vai colocar pra ir pro e-mail é esse código aqui, ó. Coloque esse código no campo meio abaixo. Então, o que a gente vai fazer é copiar. E aqui, em De Your Name, a gente vai colocar um sobrenome aqui, ó. Dois pontos. E vai colocar o código. O que é que vai aparecer no nosso e-mail, então? Vai aparecer de nome da pessoa, your e-mail, o nome, né? O nome, perdão. O nome, o e-mail logo abaixo. Depois dos dois pontos vai aparecer o sobrenome e o assunto dessa mensagem com o corpo da mensagem logo abaixo. Tá bom? Após fazer isso, a gente vai salvar lá em cima, ó. Salvar esse formulário de contato. Tá salvo. Então, o nosso formulário já tá configurado. Antes de sair, eu vou alterar o nome do formulário. Você pode ver que é formulário de contato 1. Eu vou clicar aqui e voltará para contato inicial. E ele alterou aqui o título, ó. Tá bom? Vou salvar mais uma vez. E agora, pessoal, vou voltar aqui para a página de formulário e você vai ver que tá aqui alterado. Perfeito? Pois bem, a gente agora criou o nosso formulário. Na próxima aula eu vou mostrar como criar uma página e adicionar esse formulário nessa página. Vou dar esse tempo para vocês de pausa. para vocês assistirem, tirarem as dúvidas, se ficaram algumas, né? E tentarem fazer o formulário de vocês para a aula das páginas já estar com o formulário pronto. Tá bom? Então, personalizem os formulários e vamos para a próxima aula aí. Até mais! Tchau! Tchau!